Opa! Aqui, a gente tem só mais um tirinho e eu já elimino, falei? Deixa eu pegar outro aqui, ó. Agora sim, agora eu consigo. Metralhadura. Agora vai. Gente, eu gosto dessas arminhas de metralhadura, a gente vê que é muito mais fácil. Só se você botar ali o X no mouse e é isso. Corre, galera. Ai! 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 Eu tô pulando. Pai, galerinha, desculpa. Esse aqui é o do StumbleGuys, gente. Ai, gente, estamos aqui do StumbleGuys, galera. Então, gente, deixa o capítulo e se inscreve. Esse aqui é o nível 9 com 11 vitórias. Já sou pro player. E, gente, hoje eu vou tentar... Gente, cadê? Não, calma. Gente, como... Tem... Ah, aqui, a gente... Aqui, a gente tem esse evento aqui, que se não me engano é da Nerf, de Nerf, gente. Do Nerf, gente. Não sei. Mas eu posso jogar ele hoje, gente. Então, se você quer me ver jogando, desculpa. Like, se inscreve e vambora. Clique. Gente, gente, a partida já vai rodar, né, galera, gente? Aqui, como o evento é da Nerf... O do Nerf, gente. Eu vou falar da Nerf agora. Não sei se eu tô falando errado ou não, gente. Mas o evento, gente, é de tiro, gente. Tipo assim... Sabe aquelas... Como assim? É... Pistolinha, assim, da Nerf, que tem as bolinhas que não machuca? Então... Eu não sei se machuca ou não, porque eu não tenho uma. Mas é isso, gente. Olha. Scarf Stumble. Elimine os jogadores. Ah, gente. Como que é? Ih. Ah, gente. Tá. Deitei. Aqui, ó. Gente, é legal, galera. Ai. Gente, não sei o que tá acontecendo. Olha, a gente deu um olhê. Galera, eu não sei o que tá acontecendo. Ai. Ai. Eu fui de... Gente, o que? O que que tá acontecendo? Ó. Ó. Calma aí. Calma. Gente, calma aí que minha arma tá recarregando. Eu tô indo de base. Gente, ai. Gente, meu mouse tá saindo do mouse de base, galera. Gente. Gente, ai. Tá. A gente não tá dando certo muito bem, não, galera. Calma aí. Eu vou eliminar essa pessoinha. Essa pessoinha. Essa pessoinha. Calma. Tá. Eliminei. Eu fui de F. Gente, eu... Gente, eu não tô entendendo essas barrinhas aqui. Galera, eu tô indo de F. Tá. Tô em quinto... Não tem... Esqueci o nome. Volta aqui, pessoinha. Gente. Aqui. Gente, eu tô eliminando. Gente, eu tô muito tempo em silêncio porque... Eu tô... Concentrada em... E é difícil, viu, galera. Vocês pensam que é fácil, mas não. É difícil. Acertei. Acertei. Gente, calma aí que eu tô com pouca vida. Quem que tá me atirando? Gente, eu não sei. Gente, eu tô com pouquíssima vida. Gente, eu acho que eu fui bem na frente, assim, né? Bem bum, chacalaca. Bum, chacalaca. Bem bum, chacalaca, gente. Isso aí. Se você tá com pouca vida, aqui é o lugar pra você se curar, sabe? Ó. 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 Gente, que duelo épico. Calma, calma, calma. Ai, 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 ai. Não ri. Não, gente. Ai. Gente, a pessoa, a pessoa foi de F. Gente, eu também fui de F. Gente, essa minha arminha, eu não sei o que tá acontecendo com ela. Gente, o povo tem uma metralhadora, galera. Daí é complicado, né, gente? Deve ficar complicado. Ui. Calma aí que eu tô com pouca vida. Ei. Deixa eu atirar nesse panda aqui. Gente, esse panda é um panda. Ei. Ui. Olha. Eu acho. Oi, pessoa. Yes. Ui. Gente, ui. Isso, gente. Fica aí que eu preciso me recuperar. Fica aí que eu tô precisando. Vai, vai, vai. Recarrega, recarrega. Ai, não. Ai, não. Não, gente. É difícil. É, realmente. Gente, o que é esse simbolzinho vermelho, gente? Esse daqui. O que será que é, gente? O que é? É morte, gente. É quando você vai pra vala. Gente, eu tô pegando a pessoa pelas costas. Ai, eu. Gente, eu tô... Ô, o que é isso, pessoa? Gente, eu acho que eu não tô indo muito bem, não, galera. Já não tem. Gente, eu tô pensando nisso. A pessoa não tá me vendo, galera. Isso é muito bom. Eliminei. Ali, ali, ali. Ali tem vida, ali tem vida. Ali tem vida. Vai, 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 vai. Gente, o que é isso? A pessoa é muito forte. Gente! Gente, eu tô acertando as pessoas. Pé as costas, a Cintia. Elas nem estão vendo. Gente, o que é isso? Ali. Vida. 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 Não. Vida, vida. Ai. Eu preciso de vida. Vida, 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 vida. Não. Eu sou 30 de vida. Janta, é muito pouco. É pouquíssimo. Ai. Ai. Eu dei uma foto na pessoa. Corre, gente. Ai, gente. Que difícil. Gente, aqui. Eu caí. Gente, eu fui de GF 14 vezes e eliminei só 9 pessoinhas. Isso é pouco. Tá. Gente, olha ali. Quanto é gente. Vai, recarrega, recarrega. Gente. Tem alguém tirando aqui atrás? Não. Mas. Ó. Ó. Aqui, ó. Acho que eu consegui uma arminha melhor, hein. Não sei, viu? Gente, não sei, galera. O que que tá acontecendo? Ó. Gente, falta 20 segundos. Eu acho que eu vou ser eliminada, viu? Ali, a pessoa aí, ó. Ali. Vou atrás da pessoa. Eliminei. Boa, boa, boa. Tô em 11. Tô em 11. Tô em 11. Ai, galera. Acertei. Tô acertando. Ai, fui qualificada. Boa, galera. Gente. Eu acho, assim, que eu não fui tão bem. Mas eu fui qualificada. Isso que importa. Gente, ainda falta um monte de gente. Galera, que gente. Eu percebi, galera, que essa partida dura mais, viu, gente? Ela dura mais. Gente, aqui, ó. Olha, começou mais um mapa. Agora eu sei o simbolozinho. Aqui, ó. Cadê? Tem pessoa aqui perto? Não. Opa, tem sim. Claro que tem. Gente, ali é a pessoa. Eu tô acertando a pessoa. Sem a pessoa nem ver. Gente, a pessoa não tá vendo. Gente. Ai, a pessoa. Foi que eu passei pras costas. Ai, gente. O panda aqui. Panda. Calma aí, panda. Vamos conversar, panda. Panda. Ai. Ai, gente, não. Gente, ai. Galera, calma, calma. Gente, esse povo é um povo que é um povo. Epa. Recuperei minha escuta. Recuperei tudo. Ai, eu. Ali, ó. Ali tem peçonho. Voa, 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 voa. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Ali eu tô acertando a peçonha enquanto isso. Ai. Oi. 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 Ah, é. Agora sim. Agora eu peguei uma metralhadora, gente. Agora vai. Gente, eu quero ter uma metralhadora. Agora vai. Eliminei. Ai. Gente, eu continuo com a metralhadora? Será? Não. Que pena. A gente tá com uma metralhadora tão boa. Tá tão boa a metralhadora. Ai. Ai. Ali o panda, ó. Gente, eu vou atirar no panda, galera. Aqui a pessoa. Aqui a pessoa. Aqui a pessoa. Aqui a pessoa. Aqui as pessoas. Aqui as pessoas. Aqui as pessoas. Aqui a pessoa. Ai. 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 Carrega, carrega. Tô em quinto lugar. Boa. Ali, ali. Ai, ali, ali, ali. Ali. Tá, deixa eu pegar a vida. Sei lá. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ó, galera. Eu sei que aqui é um lugar tão bom, viu? Opa. Aqui. A gente, só mais um tirinho e já elimina. Falei? Deixa eu pegar outra aqui, ó. Agora sim. Agora eu consigo. Metralhadora. Agora vai. Gente, eu gosto dessas arminhas de metralhadora, gente. Porque é muito mais fácil. Só se você botar ali o X no mouse. E é isso. Corre, galera. Ai. 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 Eu tô pulando no povo. Corre. Corre, Júlia. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ai, que não tem. Ai. 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 Eu tô com um de vida. Ai. 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 Ai, galera. Eu tô com um de vida. Gente, um de vida também é complicado, né, galera? Um de vida já é demais. Aqui as pessoinhas, ó. Tá atirando. Gente. Ai. Deixa eu ir nessa pessoa aqui. Calma. Deixa eu correr. Que isso, pessoa? Sonha. Uepa. Chega em lugar de vida. Eu roubei aqui. Rá. Ai. Ai. Gente, gente, tá complicado hoje, viu? Ui. Voadora. Gente. Ali. O panda. Gente, de novo o panda, galera. Uepa. Eu ia encatar a metralhadora, viu? Gente. Gente. Ai. Quem eu sou? Quem eu sou? Ai. Ai. Gente, essa metralhadora é muito OP, galera. Assim, não dá. Gente, eu fui qualificada. Boa. Aê. Gente, agora acho que é o rodado final, hein? Hum. Será que eliminou, assim, e eliminou? Será, gente? Eu acho que não, galera. Eu espero. Gente, acho que tem que ficar em primeiro agora, viu? Eu não sei vocês, viu? Gente, olha quanta coisa. Eu começo como em uma caverna. Aqui, ó. Vai. Gente, eu vou sair daqui, galera. Ai. Gente, esse povo é muito bom, galera. Vou ficar aqui na árvore. Ai. 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 Ai, pega a vida, 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 vida. Vida. Não. Eu fui eliminada. Gente, eu tava pegando a vida. Não tava aí. Gente, não é o meu forte esse jogo, gente. Essa parte de nerf não é o meu forte, gente. Mas eu fui bem. Ok, gente. Eu fui qualificada pra terceira rodada, gente. Eu não sabia que eliminava e já saía da partida, gente. Gente, aqui eu consegui essa recompensa. Deixa eu coletar aqui, ó. Pronto. Com o seguinte. Isso aí. Então agora... Gente, deixa eu coletar aqui minha missão, né? Que agora hesitou. Porque agora é uma nova semana, né? Então é isso aí. Olha. Então, vambora pra partida normal, gente. Vamos que vamos. E, gente. A partida já vai começar aqui. Humble, stumble, gente. Agora é meu forte essas partes de percur, gente. Ó. Agora é meu forte, viu, galera? Vai. Corre, 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 corre. Vai. Pula pra cá. Pula pra cá. Vai. Corre, corre, corre. Vou esperar, galera. Aqui, ó. Daqui. Daí eu vou. Pulo pra cá. Daí eu pulo pra cá, gente. Aqui, ó. Daí depois eu corro pra cá. E... É isso aí. Vou pra cá. Daí eu pulo pra cá. Vai. E eu consigo vir pra cá. É isso aí. Fui a primeira a ser qualificada. Isso é muito bom. Ó, gente. Chuchu. Beleza, gente. Ó. Vamos observar o povo aqui, galera? Ok. Essa pessoa aqui parece que... É, gente. Aqui, ó. Vai, pessoa aí. Gente, geral. 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 Galera, geral conseguiu. Gente, gente. Ok, gente. Importante que nós fomos qualificados. Ah. Importante que nós fomos qualificados, gente. Tudo bem. Agora eu vou ganhar, gente. Agora eu vou ganhar, viu, gente? Agora vai... Agora vai... Epa! Shark muda triangle, galera. Esses aqui eu sei como funciona. Gente, eu já vou abandonar navio, galera. Que eu sei que tem que abandonar. Então, já vou vir aqui, ó. Ui! Ai! Abandonei muito antes. Gente, não... Eu acho... Gente, não... Galera, você tem que pular certo. Gente, a ideia é ficar pertinho e depois pulando, gente. Mas tudo bem. Ok. Eu não consegui de novo. Mas eu consegui aqui completar minha missãozinha. Então tá bom, gente. Então, vamos embora para mais uma partida, gente. Vamos que vamos. E, gente, a partida já vai começar. Gente, esse daqui... É um... Gente, assim, tem canhão. Tem bomba. Então, bomba. Gente, tem bomba. Ó, eu falei que tem bomba, galera. Isso pode ser um pequeno problema, sabe? Um pequeno probleminha. Ai! Ai, eu. Gente, e aqui tem um monte de obstáculo, gente. Mais do que o normal. Ai. Deixa eu vir para cá, gente. Gente, galera. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vai, 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 vai. Gente. Aparecei a explodir a bomba. Boa. Gente, aqui, ó. Tem esse negócio. Que você sai voando. Aqui, eu fui qualificada. Deu bom demais. Mas, gente, eu... Ah. Gente, a pessoa, ela... Legal. Legal, gente. Ok, ok, gente. Mas... Vamos embora para a próxima rodada, galera. Vamos embora. A partida que vai começar agora. Opa, mas daqui a pouco, gente. Vai começar daqui a pouco, né, agora. Então. Né? Vambora. Vamos que vamos. E, gente, a partida vai começar. Gente, eu tenho uma técnica. Muito técnica. Ó, gente. Ui. Ui. Eu não me arrisco. Ui. Ali. Ai. Ai, gente. Já descobri dois. Gente, corre, 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 corre. Gente, corre. Que o povo tá ali na frente. Gente, corre. Vai. Corre, corre, corre. Boa. Corre, galera. Corre. Gente, depois que eu descobri, eu só correr. Eu fui qualificado, gente. Foi o bonde pra vitória, galera. Depois que eu descobri, eu que, ó. Se você pula as canelas, gente. Só corre. Senão, você lascou. Gente, você se lascou. Senão, você não passa. Né, gente. Então. Ó. Crapist Landing. Gente, ali é o avião. Vocês viram? Aqui é o avião atrás de nós, ó. Estambul não sei o que lá. Estambul ar. O que eu não consigo ver. Gente, aqui, ó. Vou mandar uma carinha feliz. Por quê? Porque sim. Não me pergunte o porquê. O porquê é só simplesmente sim. Ai, gente. Calma aí. Porque se parar não, hein, bugu. Pula. Gente, aqui. Eu já vou pular direto pra cá. Daí agora. Pula pra cá. Corre. Ai. Vai. Três. Dois. Um. Vai, 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 vai. Não. Eu perdi. Gente, a pessoa foi muito rápida, galera. Gente. Ok, né? Tipo, mas a gente foi qualificada pra rodada três. E vambora pra última rodada. Bom, chacalaca, bom, chacalaca, bom, chacalaca, bom, chacalaca, bom, chacalaca, bom. E, gente, a partir daqui vai começar a Canobol Chaus. Caus, chaus. Gente, ok. Eu acho que eu vou conseguir ganhar, gente. Aqui, ó. A expectativa, gente, que tem que ser otimista. Não é, claro. Nossa, gente, que legal. Ai. Ai, ai, ai. Gente, tá difícil hoje. Eu também tô querendo ir pelo qual caminho? Pelo caminho do negócio aqui, né? Vai. Empurra isso. Ai. Não desse jeito. Não desse jeito, né, galera? Ai. Ai. Ok, né? Ok. Ok. Vai. Vai, 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 vai. Gente, aqui já alcancei o povo, gente. Corre. Corre, gente. Corre. O segredo é ir pelo cantinho. Só porque eu falei pra outra uma bomba. Gente, a pessoa tá desmulando. Galera, eu passei. Gente, eu entalhei no início, mas passamos bem aqui, gente. Tem que ser otimista, galera. Gente, tem que ser otimista, gente. Mas tudo bem, gente. Vamos embora. Pra próxima. Que vai começar. Eu falava a próxima rodada, mas já vai começar, né, gente? Então, né? Né? É tudo bem, gente. Ó. Vai começar a rodada. E vai dar bom. Vai dar bom, galera. Espingolão de... Ué. Ó. Nós vamos conseguir. Gente, vai dar bom. Vai dar bom. Confiem no processo. Bom chacalaca. Gente, eu não sei quem fica na cabeça. Ui. Gente, ok. Ok. Ok, gente. O negócio me levou pra frente. Tudo tá bom, gente. Só tive que fazer alguns pequenos ajustes. Ó, gente. Eu vou pular. Assim, porque daí vai mais rápido, né, gente? Vai mais rápido. Ui. Aqui. Aqui. Pula pra cá. Corre. Aqui. Pula pra cá. Pula pra cá. E corre. Rê. Ai. Não. Não. Gente, não deu certo, não. Ah, galera. Tudo bem, gente. Tudo bem. Hoje não foi... Gente, eu mandei o meu tiro errado no final, mas tudo bem. Gente, hoje não foi meu dia. Galera, hoje não foi meu dia. Deu ruim, gente. Não ganhei nenhuma coroinha. O negócio... Gente, a partida da Nerf também não consegui ganhar, gente. Eu achei bem diferente, assim, gente. Então é isso aí, gente. Tem vezes que nós ganha, tem vezes que nós perde. Mas eu pelo menos consegui uma recompensa. Gente, vamos rodar, galera. Vamos rodar. Calma aí, galera. Aqui, ó. Loja. E aqui, ó. Esse daqui que eu falei de rodar, galera. Esse daqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Gente, eu tô com cento e poucas, gente. Vou gastar tudo. Ó, deixa um pouquinho pra mim. Ó, super roda, galera. Vamos ver o que eu vou conseguir hoje. Místico. Boa. Ok. Ok, ok. Vai, roda, 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 gente. Tá rápido, né? Ah, a gente queria conseguir esse místico. Que daí é assim. Ah, esse tá rápido assim de conseguir, sabe? Espero que eu consiga alguma coisa. Legal. Ó, ultra H, gente. Legal. Ó. Gente, só três. Gente. Ok, né? Gente, eu consigo rodar mais uma vez. Vamos ver o que vai cair. Eu acho que não vai cair alguma coisa muito grande assim, mas tudo bem, gente. Tudo bem. Ó. É, caiu do outro, gente. Tudo bem, gente. Aqui eu tô quase conseguindo. Já passei um pouquinho da metade, gente. Então tá bom. Ó, galera. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, gente. Então, hoje nós não ganhamos. Hoje nós só conseguimos missões em XP, gente. Mas é assim, gente. Acontece. Tem vezes que nós ganha, tem vezes que nós pode. Então... Tudo bem, né, gente? Tudo bem. Então... Se inscreve no seu canal e até o próximo vídeo. Tchau. Ok. Prêmios grátis. Vamos rodar a roleta. Sorte, 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 sorte. Ah, 5 de alas. Tudo bem. Deve colocar a missão diária, né, galera? Que agora eu zero tudo. Ok.